Esse que vai sendo o viés maior dos planos diretores. Então, é preparar a cidade para se tornar competitiva. Então, acontece que essas grandes cidades, elas são, sobretudo, criação de valor, elas têm um valor delas, é presente nessa materialidade, tem valor de uso e tem valor de troca. Mas essa materialidade está estruturada em função, muitas vezes, de necessidade do período anterior. Que era o período fundamentalmente industrial, funcionalista, etc. E hoje, a criação de novos setores de economia, ou não necessariamente a criação de novos setores econômicos, as necessidades de determinadas corporações e setores do mercado imobiliário, fazem uma pressão para criar novos lugares. E no caso de São Paulo, nós vamos assistindo, desde os anos 90, como a legislação vai sendo transformada no sentido de se tornar flexível e de produzir lugares, vamos dizer assim, de uma centralidade imobiliária. Então, primeiro, já em 1985, já havia perspectiva da operação urbana no governo Mário Covas, em São Paulo, mas ela foi aprovada mesmo no plano diretor da Luísa Erundina, no final de 1980, começo de 1992. Das operações urbanas aprovadas naquele momento, a operação Faria Lima, é que depois no governo Maluf foi deslanchada e abriu todo o eixo de centralidade, que depois eu vou mostrar ali na região sudeste. E aquela operação urbana inaugurou um instrumento da financiarização, que é o CEPAC, que são os títulos mobiliários de potencial construtivo, que os incorporadores, ou não precisa ser o incorporador, porque você pode comprar CEPAC e vender CEPAC desde que você não tenha a propriedade ligada a esse CEPAC. Então, você pode ser meramente um investidor, você não precisa ser necessariamente um incorporador, um construtor, para investir nesse lugar. E se a gente abre o site da Bovespa, por exemplo, o texto dele sobre o CEPAC é muito elucitativo, porque eles dizem que é um investimento sem risco. Por quê? Porque tem um edital em que o poder público diz o que vai ser feito naquele perímetro da operação urbana, então todas as ações do que vai ser construído, e, portanto, a valorização está garantida. Bom, pensando ainda nessa flexibilização e na financiarização, meados dos anos 2000, um outro projeto urbano que já tratava não mais de operação urbana, mas de uma concessão urbanística, que é um instrumento que dá ainda mais poder para o mercado privado, decidir, no caso em São Paulo, era sobre 45 quarteirões no centro da cidade. O projeto que se chamou Nova Luz, estava dividido, eu não vou entrar em detalhes para não me estender, estava dividido em dois grandes momentos, um primeiro momento da elaboração do plano, então uma concessionária elaborou os planos, e o segundo momento seria o da execução do plano. Esse projeto não foi adiante por conta de uma intensa participação da população local, moradores e comerciantes, que vejam, e aí está importante, tem a contradição, eles usaram a própria lei para ingressar contra o projeto, porque mostraram que não houve participação popular na elaboração do projeto, porque eles não tinham direito a voz na elaboração do projeto. E aí a justiça abarrou, logo em seguida o Fernando Haddad foi eleito e de fato terminou o projeto. Mas veja que já é um mecanismo de entrega de parte da cidade, literalmente, para o mercado imobiliário, porque eles definiam o plano, tudo bem que as diretrizes do plano eram dadas pela prefeitura, pelo poder público. fizeram um plano urbanístico, até bem interessante o plano do ponto de vista urbanístico que fizeram para lá, mas eles desapropriariam os moradores e depois eles venderiam os imóveis. Então não havia garantia nenhuma de que a população que estava morando lá fosse ficar. E quem reinaria naquele, todo aquele trecho do centro da cidade era, portanto, a decisão dessas construtoras. E acho que mais recentemente, para mostrar um pouco mais em que medida, frações da cidade vão sendo entregues para o setor privado, tivemos desde 2013 o lançamento do projeto do Arco Tietê. para quem não é de São Paulo, um dos...